E aí, clãs? Sejam bem-vindos a Trabap Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje é o quinto vídeo que eu gravo hoje, meu amigo. Mas tô animado. Por quê? Teve o Tudo1 aí no final de semana. Mano, não tem como não falar Tudo1 e lembrar da Netflix. Ver o símbolo assim aparecendo. Que gente boa de marketing, né? Mas enfim, saiu um monte de coisa. Tá saindo ainda. A gente já trouxe dois vídeos pra vocês. Sandman... Vikings. Vikings, o Cassite Aquanto. Tá tudo aí. A Bobbibola. E agora, The Witcher e o do LOL lá com a Nomi. Arkane. Arkane. Vai sair pela Netflix também, né? Exatamente. Vamos começar? The Witcher aqui, o Geralt, que também participou de League of Legends. Ele fez um bico como o Ramos, né? O Ricardo não pegou. Eu peguei, mas foi muito bobo. Desculpa. Pela duração aqui, eu acho que é o primeiro EP, mano. Vai ser o primeiro EP inteiro. Bora. E a gente já vê aqui o personagem mais importante de The Witcher também, que é a espada dele, ó. Sorrindo como sempre. Igual uma psicopata. Mas você sabe que essa imagem é pra mostrar a mesma espada, né? Sim, mas você sabe que ela tem um sorriso aqui, ó, né? Você consegue? Aproxima, dá uma olhada. Eu tô vendo. Uma boquinha. É, caralho, mano. Tem um sorriso loucaço, mano. Passa uma batata e smile, né, mano? É, mano. Dois, três e zi. Play. Um belo queixo anguloso. Olha a batatinha frita. Essa cena foi boa. Primeiro EP é o segundo, mano. Esse também. Esse é o primeiro EP, né? Brater. Acho que aquele é o segundo ou terceiro. Essa é a guerra, rapaz. Como o nome dessa bruxa, hein, não? Ah, esqueci, mano. O Ricardo só me ferra. É que fica cega, não é? Spoiler. Nossa, cadê no Spoiler? Não há mais de escondimento do Nilfgaard. Ela é a palavra, A.K. Ok, então a gente tá vendo um apanhado, né, de acontecimentos. Ele é o seu destino. Eu preciso entender algumas coisas. Você não tem mais. Você acreditou que a lei da surpresa me pegou. Por quê? Slate aquele beijo! Nossa, eu achei muito foda assim, né? O que exatamente é o Sky 100? Mano, vocês refinaram algumas coisas, velho. Ah, vai ser. Esse Sky 100 morre, é verdade. Não, eu não sei. Olha ele! Olha o homem! Vamos voltar. Quero vergonha. Essa é a melhor personalidade do Nilfgaard. Homem. Finalmente. Finalmente. Olha, ele tá muito bom. Ah, não. Vizemir, se vira aí. Olha a trilha. Ah, mano, a trilha é muito boa também, né? O que eu estou protetendo? Ou o que eu estou protetendo dela? Você trabalha uma vida só. O que você te muda? Jennifer, uma espalha. Hum, apaixonadinha. Ela mudou o nome depois. Você tem o que precisa? Ou não. Mais uma apanhada, não sei. Ou se tornou importante para alguém. Você é importante para mim. Porra! Cara, foi muito bem pensado esse trailer, sinceramente. Esse é o seu marido. Não achou? Sim, porque ele tem o número 7 da primeira temporada, né? Isso continua muito. Olha, essa cena que eu recordo dele, olha. Você não mudou a minha vida, Biannipal. Você realmente acha que me oferecer um sacrifício vai expar a sua falha? Você está blindado. A guerra acabou de começar. Alcus! Human class. Ele olhou nela, mano. Não fez a ligação. Não vai chegar a mulher. Obrigado a todo mundo. Minha armada, o Yester está todo... Como não, o Yester é dolorado? Ele estava sofrendo, né? Ele estava sofrendo, né? Eu preciso voltar para a sua última frase, que foi bem legal, mano. Vamos ver de novo. Teve um monte de coisa nessa sequência aí, o final. Monstros nascem de atitudes. Atitudes imperdoáveis, nossa, foda, mano. E você vê que quando está falando de monstros lá e tal, bababá, ele está lutando contra um monstro, mas o Close vai nele direto, né? É, então. Porque ele matar a mina lá foi a... Hanfrey, né? É. Foi bem pesado para ele, né? Eu quero ver o... Ah, eu não consegui. Ele não muito, né? Porque ele não liga. Não, ele ligou ali. Ah, mas ele fica mais ou menos, né? Então, mas eu estava vendo... Não consigo. Nunca conseguirei parar no... No Yester? No Yester. Eu estava vendo que rola uma discussão. Se eu estiver errado, quem for aí da fanbase de The Witcher, porque eu também ainda não consegui adquirir os livros, mas em breve terei eles na minha estante, que eu quero muito ler. Mas se você for mais fã, comenta aí se eu estiver errado. Eu vi que a fanbase parece que discute muito a questão de que o bruxo não tem sentimento. E que, na verdade, eles têm sim. E até o último vídeo, o último filme que saiu do Vezemir, traz ele como um cara um pouco mais sentimental, sabe? Tem umas mudanças e tal. Não, mas se você pegar o jogo, você vê que... Eles são mais secão. Não, mas eles são sentimentais, né? Então eles têm raiva. Aham, pra caralho. Então você vê que o Vezemir é meio puto com a Yennefer. Você vê que ele gosta da Siri. Você vê o Gerald pela Siri. Eu não vou falar muito ele pela Yennefer, porque... Tem a outra questão lá. Mas você vê que ele tem um... Sim, sim. Pela atriz e tal. Então, tipo... Pode ser só, e isso é muito interessante, se for o caso, um dos preconceitos, uma das falas preconceituosas que eles recebem, e que o próprio público, entre aspas, compra, sabe? Mas que é um lance do escritor. Ah, tá. Pode ser também. Eu não sei, porque eu não li, então eu não posso... Esse cara tá vivo ainda, o escritor do The Witcher? Tá, pô. Ele tá... Ele dá consultoria. É só perguntar pra ele, porra. Eu vou mandar uma mensagem pra ele em polonês. Eu sigo no Instagram a compositora da série e ela é bem da hora, mano. Ela faz umas composições muito foda. Aqui, ó. Visual dele que eu queria ver, já que tinha maneiro demais, mano. Criou o vagabundo número mil, né, mano? E ele tá diferente, né? Parece que ele sofreu em alguma coisa. Não sei exatamente o que foi, mas parece que ele foi aprisionado e tal. Não sei se alguém tava querendo caçar o Geralt, ou se ele... Ele tá sempre se metendo em merda, né? Esse aí... É foda. Não tem como. Coração vagabundo. E é sempre a mulher dos outros. E parece, olhando a expressão dele, posso estar tirando... Ele tá cantando. Vendo pelo em ovo. Mas parece que ele tá um cara um pouco mais carregado, sabe? Um pouco mais sofrido. Não sei. Sei lá, pra mim ele só tá cantando. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tô hypado pra The Witcher. Sério, mano. Agora, do logo. Quanto tempo tem? 2 minutos e 45. Bora, bora. Sem enrolação. A gente tem vídeo falando da primeira temporada de The Witcher. Passa aí. De outros trailers também. Tem um monte de coisa. Exatamente. Bora. 2, 3 e play. Começou bonito. Pera, pera, pera. Deu uma bugada. Deu uma bugada no áudio aqui, eu tô louco. Vou voltar. Ah, pareceu um pisão. Tem uns erros de corte aí, ó. Não sei. É, pode ser de um... Os criadores de League of Legends. Deu uma bugada. É a... É a... É a Viadins? 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 Estão nos deixando cada vez mais pra trás. Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência. Você não entende o que está aí, Choco. Você não entende o que está aí, Choco. O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes. É a cena. Que farão de tudo para tê-lo. Me lembrou um negócio meio Atlantis. Claro que eu disse. Então, o que está esperando? Mais vidas podem ser perdidas. A subferia não pode ser controlada. Olha que cedo. Que loucaço, mano. Então, temos que entrar à força. O que você fez com a minha irmã? Vou dizer que mandou um golpe. Cara, ela usa luva. Ou ela não tem as mãos. Eu preciso tentar. Tem duas manóclas gigantes, né? E tem uma foto. São duas. Agora não entendo duas. Mas ela tem uma grandona, né? Pelo menos. Proteja a família. Nós ainda somos irmãs? Nada. Nunca vai mudar isso. Ah, calma. Aí, ó. Mano, sabe uma parada interessante que eu reparei aqui? Pode ser só pela questão da proposta da série e tal. Mas a Jinx, ela é uma personagem bem maluca, né? Ela é doida. Literalmente. Ela é doida, é. E aqui, parece que ela está meio... Você vê dois lances muito fortes nela. Primeira, a raiva. Que fica evidente em várias cenas. Segundo, uma tristeza muito grande. Então, ela aparece várias vezes chorando. Tem até uma cena que, tipo, ela dá um tirão lá. Ela mata os caras, ela está puta da vida e depois ela parece meio triste, sabe? Então, mas... Ela é muito tirada da Arlequina, né? Mas será que a gente vai ver uma transformação dela? Eu acho que é o contrário. Ela é... Aí é um pouco mais sã. E depois ela vai ficar xarope, né? Então, nesse sentido, é o que eu digo mesmo. Pode ser. Será que vai ser isso? Vai acontecer alguma coisa que ela vai ficar realmente... Ou pode ser que eles só... Foda-se a lore e... E vão fazer a lore. Pode ser também. Porque eles mudaram algumas falas dois real. Deram umas mudanças. Então, pode ser que aconteça. Não é algo impossível de acontecer. Isso é uma série? É uma série, pelo que eu vi. Então, será que é o primeiro EP? De dois minutos? Ou... Não, não. Tudo? Tudo? Não, acho que vai ser várias. Ou pode ser o primeiro arco? Acho que vai ser o primeiro... Pode ser a primeira temporada. Meio que abrangendo o que vai acontecer na primeira temporada inteira. Por se tratar de uma série, a gente pode ver, literalmente, uma Jinx e uma Vai passando por todas as coisas até chegar no que elas são hoje dentro de League of Legends. Duvido. Porque uma não é... Como se fala? Policial. Policial e a outra é a bandida? E a outra é a bandida. Aqui a gente vê, talvez, um lance de ela como policial indo atrás da Jinx. A da Jinx, é. E a Jinx como vilã querendo vingança. Ou querendo matar alguém, sabe? Esse lance. Então, pode ser isso. Pode ser tudo diferente. Não sei porque trailer engana todo mundo. Animou. Mas me animou, mano. O Remedinho era sempre muito bom, né? Nossa, adorei, velho. Cara, me animou muito, mano. Sério. Não tem como, né? A Netflix tá me animando. É isso. É isso, claro. Os trilhos que nos interessou, trouxemos. Os que nos interessou, foda-se. Ah, teve mais uma vez em mira aqui, mas acho que a gente não precisa ver, né? É, eu acho que não. Bom, é isso, então? É isso. A gente tá com quase 100 mil inscritos. Quase. Segue o canal, segue lá no Instagram, entra lá pro Cafá Rodolfo, que é o nosso editor, que faz um belo trabalho. De graça. De graça. Um beijo, um abraço. Falou!